Estrela da guia, guiou nossos pais, guiai os meus fins e o caminho de paz. Ó, viva Jesus, nosso Pai Redentor. Que na outra parte eu não gosto de cantar. Que é justamente a parte que fala que na Santa Cruz seu sangue derramou. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças e graças a Deus, né, meu filho? Graças a Deus, Pai Joaquim. A gente sabe que eu fiz mais uma vez. Mais um ano, Pai Joaquim, graças a Deus. Esse foi um ano mais difícil para vocês, né, meu filho? Foi sim, Pai. E como? Mas não há de ser nada, não. É que a vida se renova, viu, meu filho? Para cada perda, vocês vão ter muitos ganhos de vida. Nada está fora do controle do lado espiritual. Ainda tem muito espírito para vir aqui para poder reencarnar, meu filho. Vocês falam assim, ninguém é desse mundo, né? Todo mundo aqui está de passagem, porque todo mundo é de origem de outros mundos. Isso é uma teoria que nós vamos falar, é completamente longe do que é ensinado pelos padres, viu, filho? Os padres ensinam e na corda deles vai os pastores também, dizendo que só tem vida nesse mundo aqui. Aí vocês estão falando assim, já tem gente desse mundo encarnando aqui, que já não tem mais a, como é que vocês falam? A origem de fora. Tem, mas tem pouquinho. Tem, mas não tem o suficiente. Vocês são umas misturas das estrelas, né, meu filho? E essas misturas das estrelas, era para dar certo, mas não está dando muito certo. Muitos têm que se corrigir. Quando botaram esse mundo aqui como um mundo de expiação, é para o povo tentar me orar. Mas eu já estou percebendo que o pau que nasce torto, cresce torto, morre torto. O povo, em algumas nações, não está querendo regenerar, né, filho? Verdade, pai. Mas falando em regeneração, está chegando já a cura, né, meu filho? Graças a Deus. E até a próxima praga que vier, né, filho? Oh, meu Deus do céu. Vocês estão sendo atacados de tudo que é lado. Mas não há de ser nada, não. Tomara que não seja, meu pai. Tomara que não seja, porque já assusta. Filho, é o tempo da colheita. É o tempo da colheita. Por esses dias aí, eu estou percebendo que muita gente está olhando para cima. Vocês estão olhando para o céu procurando muitas coisas, né, meu filho? Verdade. Um está procurando aquele... Quando o sol escurece. Outro está procurando aquele... Os povos de fora, as miríades. Que eu sei que tem outro nome para isso. E aí, os povos esses dias estão procurando também para encontrar as estrelas grandes no céu, né, filho? Que é parecido com a estrela d'alva. Está para juntar esses dias, 12 estrelas grandes, não está, meu filho? Está sim, filho. Esse já é anúncio de Natal. É a estrela no céu, né, meu filho? Verdade, pai. Há muitos anos atrás, foi a estrela d'alva que juntou. E aí, se eu ia no céu, parecia que tinha duas luas. É assim que é falado na tradição, né, meu filho? Verdade, pai. Que foi o anúncio. E que pode ter até uns erros de data. A Bíblia é uma mistura de história e lenda, né, filho? Tem muita coisa que é inventado. Para dar o ensinamento. Então, não se ofende aqueles que são muito cristãos, que seguem só o que está escrito lá. Porque muitas vezes tem coisa que é de tradição e de costume. E aí, você fala assim, a vinda daqueles três magos, você sabe por que eles chamaram de três reis magos, filho? Olha, pai, pela história, porque eles eram do Oriente, eram de uma cultura diferente. Então, já por não ser de uma cultura diferente, eles deram esse nome, para não dizer que eram da mesma cultura judaica, não é isso? É. Aí, deixa eu falar para você. Vamos falar de tolerância, de aceitação. O próprio mago faz o que da vida? O mago, ele faz magia, pai. Então, que bom que nós estamos conversando. Magia, nessa época, meu filho, era conhecer. De astronomia, de astrologia, de medicina, das ervas. Eles eram curandeiros, eles eram tudo. Eles eram bruxos, na boa palavra. Era o mago, não é, filho? Verdade, pai. Por que que chama eles de rei mago? Você sabe, meu filho? Não, pai. Por quê? Porque não deram presente de pobre para Jesus. Porque mirra é caro, incenso é caro e ouro é mais caro ainda. Então, a representação do ouro, porque quem leva o ouro é o ouro da divindade, da realeza de Jesus, que era um rei. A mirra, que é o bársamo da cura, e o incenso, que representa a própria oração e tominha a fumaça que é levada a Deus, o próprio sacrifício. Os nomes deles vocês inventaram. O que é, como é que é, Melchior? Melchior. Bartazar. Bartazar. Bartazar e Gaspariz. A espalha é bonita, a história é bonita. Porque o que está escrito lá em Mateus, se eu não tocar do cano, é a vinda de três magos do Oriente. Esses três magos do Oriente, é persa, não é? Persa, sim, senhor. E aí, por que botar três cores neles? Um branco, um preto, um azul, como é que é? Um branco, um amarelo e um preto. Persa tem essas três cores? Não, pai. Porque com o tempo, meu filho, eles foram entendendo, foram misturando as histórias, quais eram as três terras conhecidas da época. Era a terra de África, que era a terra da... como é que chama? Da rei de Sabá, do Egito. Era a terra da Pérsia do Oriente. E era a terra dos europeus. É por isso que cada um tem uma cara. Então, você viu como os magos foram mudando de roupa? O mago ali virou rei mago, que ali depois virou... foi mudando de cor para representar os povos conhecidos da época. O nascimento de Jesus, ele é muito circundado pelo número três e pelo número doze, se você perceber. Se você catar doze e juntar dois com um, vira três. Não é, meu filho? Verdade, pai. O número três é sagrado, sim, senhor. É por isso que tem a Santíssima Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como a Sagrada Família, que é composta por três pessoas. Ah, aquela santa terra, aquela terra santa, né, meu filho, que ele nasceu. Se a terra onde Jesus pisou é santa, por que que os braços que carregou ele não é santo? Muita gente não valoriza São José. Muita gente não está valorizando Maria. Só por causa de uma passagem da Bíblia que ele chama ela de mulher. Diz que falou, né, meu filho? É toda uma coxa de retalho. De uma sociedade que na época era muito machista. Como é que pode um filho chamar a mãe de mulher, né? Verdade. Era o certo, era o certo, né? Aí você vê, meu filho, essa coisa de chamar a Maria de mulher é um desrespeito. Porque o filho tem que honrar a mãe. O filho tem que honrar seu pai. Então, no momento que você fala que Jesus olha pra ela e chama ela de mulher, eu acho que vocês têm que traduzir com mais respeito essa Bíblia. Filho chama a mãe de mãe, mesmo que ele seja Deus, pra valorizar a mãe. Porque se Maria não tivesse a santidade de carregar esse menino no ventre, ele não tinha nascido dela. Ele tinha decidido direto das estrelas. Brotado do chão. Não é, meu filho? Verdade, pai. Vocês que tenham mais respeito por Maria, vocês que tenham mais respeito por José. E vocês que tenham respeito por esse menino. Porque hoje em dia a igreja valoriza muito mais a morte do que a vida. Tinha até essa história de que Herodes... Isso se eu não estiver caducando, meu filho. Eu acho que é em Mateus que está escrito. Que quando os magos chegaram e perguntaram para Herodes onde que é nascer o rei dos judeus, Herodes mandou matar os meninos abaixo de dois anos. Diz que aconteceu. Aí já começou a primeira morte dos inocentes. Se é que aconteceu. Não estou lá pra saber. Mas vamos acreditar que aconteceu. Aí, depois, os próprios seguidores de Jesus, que Jesus morreu. Os doze que seguiam ele, um reiro. Você acha que a morte de Cruz é uma morte doída, meu filho? E a morte de tocar fogo nele? E a morte de botar duas... Como é que chama aquele negócio? Uma espicula? É um cavalo para correr um para cada lado, para despedaçar. Outro que foi amarrado em uma carroça para poder esfolar no chão. Outro que teve toda a sua pele arrancada e depois crucificado. Aquele que foi crucificado de ponta cabeça. Aquele que teve sua cabeça cortada. Aquele que foi trespassado por uma espada. Todos os seguidores de Jesus. Morreram também. De morte supliciada. Conforme diz a tradição. Nascimento desse menino. Trouxe morte para os inocentes. O seguidor deles. Os doze seguidores de Tomei morreram. É uma religião circundada pela expressão da morte. Hoje, vocês falaram assim. Eu vou falar até uma parte da Umbanda. Eu estava falando agora mesmo da Estrela da Alva. Que é a Estrela da Guia. Eu vou cantar para você até a parte que eu gosto. Que é assim. Estrela da Guia guiou nossos pais. Guiai os meus fins e o caminho de paz. Ó, viva Jesus, nosso Pai Redentor. Que na outra parte eu não gosto de cantar. Que é justamente a parte que fala. Que na Santa Cruz seu sangue derramou. Eu não quero o sangue derramado de Cristo, meu filho. Eu quero o sangue de Cristo, espalhado por todo mundo dentro do sangue de vocês. Eu quero que vocês sejam que nem Cristo. É isso que eu quero. Vai conseguir? Não. Mas vai tentar. Na bondade, na firmeza, na abediência, no respeito pelo próximo, na cura dos doentes, na ajuda dos aflitos. Tudo isso ele vai tentar imitar o mestre. Deus, quando dá na cachola dele, de mandar os seus fios, porque ele não foi o único, né, meu filho? Verdade, Pai. Seus fios pelo mundo, ele manda seus fios para vocês terem vida em abundância. Ele não manda vocês para matar o filho dele. Ele manda para vocês, para a vida dele se espalhar para vocês. Eu não gosto, eu uso, mas eu não gosto, do símbolo do cruzeiro como símbolo de religião. Essa cruz, que hoje tem a parte de cima menor, que parece que é para tirar a consciência da pessoa, tinha que baixar mais aqueles braços para dar um encontro melhor. Para representar um encontro. Intermesmo dos elementos, de cima, de baixo, da direita, da esquerda. Se você levanta um e o mundo está superior no outro, alguma coisa está passando na frente. Estou caducando muito, meu filho. Não, pai, por favor. Então eu acho que você está compreendendo o que eu estou falando. Sim. Tem exagero. Então os papas usam errado, porque os papas estão usando a cruz de vida invertida, não está, meu filho? Invertida, pai, como assim? Porque eles usam a cruz de ponta cabeça, é o símbolo do papa. Você sabia disso? Não, pai, realmente não sabia. É a cruz de São Pedro. Ah, sim. A verdadeira cruz é uma encruzilhada, meu filho. Onde tudo começa, onde tudo acaba. Você escondela tanto o Exu, tanto o Exu. Porque o Exu está no meio, é o começo e o fim. Ele é o ponto de início, é o encontro dos caminhos. Por que Jesus não pode ser o encontro desses caminhos? O começo de tudo. Mas vocês vão valorizar muito mais o fim e a morte? Que é a representação da mardade do ser humano, de matar aquele que só fez o bem? Aí vocês valorizam mais a morte. Se anda por esses artados de igreja, desses pais vizinhos, vocês... Mas o povo que fala mais enrolado, a língua mais enrolada? Mas que dá para entender? Mais espanholado? Eu acho que os portugueses também fazem isso. Eles pegam mais do Cristo. Eles pintam a sangue nesse Cristo. Eles botam as lágrimas na Maria. Eles... É uma tarde de procissão, é uma festância na Semana Santa. É um sangreira para todo mundo dar. Então, meu filho, para que comemorar tanto a morte se Deus deu o seu filho para a vida? O ensinamento veio enquanto ele estava vivo. As palavras de ensinamento foram quando ele estava vivo. Então, esse menino cresceu em graça e sabedoria e iluminou o mundo enquanto vivo. A parte do desencarne, que depois tem a história de ressurreição, outras religiões também têm a história da ressurreição. Também falam a mesma coisa. Oh, meu Deus ressuscitou, meu Deus ressuscitou, meu Deus ressuscitou. Eu não estou discutindo se é que ressuscitou ou não, mas eu quero que vocês valorizem a vida de Jesus. O respeito pelo pai e pela mãe. E vocês olham para o seu pai e para a sua mãe. E vejam a Maria em sua mãe e vejam José no seu pai. Com as dificuldades que eles tiveram para criar esse menino desde o comecinho, que essa mulher andou em cima de um lombo de mula, para poder nascer dentro de uma manjedoura que ninguém ofereceu casa. Que não foi no mês de dezembro. E isso não foi de jeito nenhum. É por quê? O calendário judaico é totalmente diferente do nosso, pai. É a coisa mais fácil de saber pelo seguinte. Esse mês, você tem esse negócio de computador. Você consegue saber qual que está a temperatura em Belém hoje? Em Belém? Eu vejo agora, peraí. Você vai dar risada. Deve estar um frio daqueles de botar duas carças. É Belém de Israel, né, meu filho? Porque se você botar dentro do Pará, você vai ver o calor que vai ser. Com certeza, pai. Que lá nas terras do Pará, daqui do Brasil, tem Nazaré, tem Belém, tem tudo, né? Verdade, pai. Você tem que botar Israel mesmo, senão você vai confundir as coisas. Está marcando sete graus. Olha só. Agora? Sim. Meu filho, se agora está sete graus, mais de noite, vai estar mais frio ainda. E hoje é quase de 25 de dezembro, hoje aqui é 22, 21, que dia que é hoje? Hoje é 20, pai. Hoje é 20. Vocês estão presos por estar na casa da pandemia e eu já caduco, estou perdido no tempo. Nosso tempo é diferente de vocês. Meu filho, se durante o dia está sete graus lá, de noite vai baixar mais para cinco. Qual é o pastor que vai fazer vigília com as suas ovelhas de noite? Não é? Não era uma estrela que avisou? Então, não tinha pastor. Porque passou o mês de setembro, meu filho. Eles recóem as suas ovelhas. Eles não ficam com as ovelhas dentro do pasto. A época de vigiliar, fazer a vigília com as suas ovelhas, é até setembro. Aí você já mais ou menos sabe quando que o menino pode ter nascido. Verdade. Então, assim, e quando é que todo mundo nasce? Quando é que a vida renasce para vocês? É quando o tempo está bom. Em muitas histórias passadas, vários... Deus nasce no dia 25 de dezembro. Do dia 22 a 25. A 24, 25. A igreja botou essa data justamente para poder encobrir o nascimento desses outros deus pagãos. Até na terra do Portugal o nome da semana não é mais o nome de deus pagão, por causa do catolicismo. Sim, foi muito deles. Um exemplo disso foi Mitra. Foi a mesma história, pai. Você vê, meu filho. Teve outros que nasceram na mesma data. Então, falam assim, vamos botar ele que nasceu nessa data para encobrir os outros. E aí os costumes foram se juntando, meu filho. Os costumes foram se juntando. Aí você vê onde é que virou a tradição do Natal. Jesus, a única data que ele não nasceu foi nessa. Você sabe... eu não entendo muito de... não sou mago. Da data de astrologia. O povo fala que ele... Capricórnio... não era não, né, filho? Então, já nasceu de dezembro. Os povos falam que ele era de cardicisigno. Ih, pai, agora eu não me lembro. Eu vou falar para você. Capricórnio, que é de dezembro a janeiro. Se foi de dezembro, era capricórnio. Dezembro até janeiro. É, filho. O povo fala que ele era de peixe. Tem muitos motivos para falar que ele era de peixe. Eu lhe falo. Porque ele era pescador de homem? É. Porque o peixe é símbolo do cristianismo? Não é? É. Porque ele é tratar da era de peixe? É. Mas ele não era de peixe. Eu vou lhe falar por que eles falam que ele era da era de peixe. Por que ele era do signo de peixe. Conta, peixe acaba em março. É março, não é, filho? Uhum. Vai de março a dezembro, você vai ver quantos meses que dá. Você sabe que está bom de conta? De março a dezembro? É. Vamos lá. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nove. Então, meu filho. Aqueles que acreditam na bobagem que ele nasceu 25 de dezembro, bota o nascimento dele, aqueles que não acreditam, falam que foi peixe. Mas, na verdade, esse menino, ele nasceu antes disso. Ele não pode ser peixe por causa da personalidade dele. Ele não pode ser peixe. Se eu olhar a personalidade dele, você vai ver de onde que ele era. Ele era correto, ele era certo, ele tinha amor às coisas da sua terra. Tinha amor à sua religião. Ele era de uma personalidade forte, teimoso. Foi falado para ele não entrar em Jerusalém. Ele entrou. Porque ele sabia do destino que ele esperava. Esse menino, se você olhar pela época dos pastores, ele nasceu, foi antes de outubro. Então, eu acho que vocês tinham que estar festejando a estrela da Alba desde setembro. Você entendeu, meu filho? Entendi. Aí, quando você fala dos magos, os magos são aqueles que têm um estudo suficiente para saber mais ou menos quando é que ele nasceu. Então, eu vou falar quando é que Jesus nasceu. Toda hora, todo instante hoje. Cada dia. Para cada perda que vocês tiveram esse ano com essa doença, para cada criança que nascer, vai ser Jesus nascendo. Para cada mãe que você perdeu, vão nascer outras crianças que vão ser mãe de novo. Você viu muitas famílias perder suas mães, seus pais, os idosos primeiros, não é, meu filho? Muita pai. Valoriza a sua mãe, valoriza o seu pai. Honra a tua mãe, honra teu pai. Ama a tua mãe, ama teu pai. Por mais errado que ele seja, tenha o entendimento que, quando a gente reencarna, a gente vem com o erro do passado para ser corrigido aqui. Então, não tenha contenda com a tua mãe, não tenha contenda com o teu pai. Primeiro de tudo, reconcilia-te com o seu pai, com a sua mãe, com o teu inimigo. Caiu, você vai permitir que Jesus seja nascido na sua vida todos os dias. E eu lhe falo mais uma coisa. Eu acho que o cristianismo tinha que ser representado, não por uma cruz, que só lembra da morte. Jesus está vivo e no céu, e presente no coração de todo mundo. Porque não é possível, por mais que você falasse assim, Jesus não faz milagre, ele faz. Você pede para Jesus, Jesus realiza quando Deus permite. Você pede para os santos, que andavam do lado de Jesus, para os apóstolos, para Santana, para São Joaquim. Você pede e acontece. Por que é que não acontece se você pedir para uma pedra? Porque existe uma divindade. O problema é que vocês querem chamar de Deus tudo que é do ser. E o vizinho ali, que tem também um outro mestre, uma outra história, que é até mais antiga que a sua. Aí você chama ele de pagão. Quando é que você vai se reconciliar com o que é diferente? Quando é que você vai aceitar tudo que é diferente? Se você perceber a própria visão dos três reis magos que veio do Oriente, é a Pérsia, filho. É o mundo que se curtuava outra religião, que é o Taro de Zaratustra. Não é? Que aí você traz Deus de outro lado para reverenciar a história aqui. Não é para falar que as religiões estão se humilhando diante de um mestre. É muito mais que isso, é congregando. É congregando todas as crenças. Então, vocês, meus filhos, congrega, aceita o seu irmão, mesmo que ele seja diferente. Se ele for de cor de europeu, se ele for de cor de preto, se ele for de cor de oriental, se reconcilia. Há quem diga que foram doze, doze? Tem umas igrejas? E fala que foram doze, doze magos que visitaram ele. Há quem diga que este menino, até dois anos, foi sendo visitado. Porque as pessoas entendiam a divindade da criança. Mas muitos divinos vieram nesse mundo. Então, você... Eu estou pedindo sempre o respeito do filho pela mãe. Você, mãe, respeita o teu filho como se ele fosse o próprio Jesus. Veja a luz de Jesus no seu filho. Não bata no seu filho. Não xinga seu filho. Não coloca as suas tristezas, as suas frustrações em cima do filho. Respeita a Sagrada Família. E eu falei que eu não gosto da cruz. E eu mesmo queria que o terço fosse representado por uma estrela. Porque a estrela representa a renovação e a esperança. E a estrela é essa dalva que está lá no céu, guiando não somente os pastores, não somente os magos, as pessoas que foram visitar esse menino, mas olhando para a estrela, você se guia. E se hoje, hoje você está tendo a tarde do encontro de estrela lá no céu, e fazendo o céu brilhar mais bonito nessas noites, que seja o nascimento de mais um guia espiritual grande e verdadeiro na vida dos seis. Que coisa boa tem que vir. Porque tem que vir a sabedoria e a colheita. A colheita boa. Essa primeira colheita que vocês pegaram foi a colheita do sorgo, filho. Vocês colheram só o que vocês plantaram de ruim. Tinha muitos errados durante esse período que vocês passaram de um ano. Mas o povo também estava errado. Em muitas coisas. E o preço por isso, quem morreu foi o povo, não foi o desgovernante. Não é, meu filho? Verdade. Então, que essa data... Eu vim para falar do natalício, né? Seja uma data de paz, uma data de pensar na consciência, seja o mais consciente e o respeito pela família. E já que vocês ficaram presos em família durante esse ano, olha para os quatro cantos da sua parede, de sua casa, e santifica a sua casa. Como se fosse aquela manjedoura. Como se fosse a casinha onde estavam os bichinhos lá dentro. Mas estava quentinho. Mas estava... Tinha pai, tinha mãe, tinha filho. Tinha luz e tinha esperança. Então, vocês olham... Nos seus olhos, uns dos outros, dentro de suas casas. Nessa noite, não é pelo cabritinho que vai morrer, vocês vão comer. Não é pelo porquinho que vocês vão comer por causa da Páscoa de Jesus. Mas pelo encontro da família. Que esse ano de 2000, e 21 que está vindo, não é filho? Sim. Seja um ano, seja um ano da reconciliação das famílias. E do respeito pela união de vocês. Que aí sim Jesus vai nascer todos os dias. E tira esse Jesus da cruz. Jesus está no céu e Jesus está no coração de cada um. Falei demais, meu filho. Axé, meu pai. Graças a Deus que o senhor pôde vir falar hoje. A lição maior que o senhor deixa, eu creio, é siga os passos. Não se pegue num símbolo. E aqueles que querem comemorar a data do jeito deles, conforme o gosto e religião deles, o que eu falei? Reconcilia-te com teu irmão. Deixa ele fazer do jeito dele, com respeito. Não querem pôr sua religião. Se o outro quer colocar a arvinha com o homem de neve, que aqui nem existe, deixa. Deixa cada um ter a sua forma de expressão de alegria. Porque vocês tiveram muitas tristezas. E por essas perdas que vocês tiveram, todo mundo que desencarnou vai encarnar de novo, meu filho. Isso aqui é um comboio de roda. Nós somos a engrenagem do universo. Nada para, não. Ninguém vai para a Seide Abraão esperando o dia do juízo, não. Porque isso já está acontecendo. E eu sei se tenha mais juízo a partir de agora. E lembra do aniversariante, na hora da virada da ceia que vocês vão ter. Lembre que muitos não vão ter ceia porque não tem condição. E perderam quase tudo que tinha. e vocês, de manhã, botam meu cafezinho. E aí eu falo mesmo, viu, filho? Eu falo mesmo. Pai, obrigado. Eu já não me lembro quantos anos nós fazemos isso, mas graças a Deus que pudemos ajudar em mais esse ano, mesmo com toda essa dificuldade, meu pai. Axé. Muito obrigado, meu pai. Uma feliz noite de Natal para todos os seus filhos e que seja uma vida de abundância a partir de agora. Muita paz, muita concórdia, entendimento e paz entre os homens de boa vontade. Viu, meu filho? Um bom Natal para todos vocês. Um Deus me vim. 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 Um Deus me vim.